De quem fala o vereador Carmo, Luiz Grigol. Boa noite. Em respeito a essa população, eu queria primeiro fazer uma colocação. Infelizmente, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental apresentado não considerou o fato de que essa proposta de prolongamento do Anel Magalhães Teixeira entraria numa área hoje já conflagrada, onde as pessoas estão há anos lutando por alguns direitos básicos que até agora não foram atendidos. Ainda que possa parecer que há uma confusão dos assuntos trazidos aqui nessa tribuna pela maioria das pessoas que me antecederam, não há uma confusão, porque de certa forma e aí o relatório não conseguiu contemplar isso e talvez eu observei quando foi feita a apresentação inicial depois que a CETESB, ao invés do RAP, exigiu a elaboração do EIA-RIMA até a apresentação desse relatório, eu acho que o prazo para a execução desse relatório foi muito exívo e não pôde, obviamente, contemplar todas as questões. E, por exemplo, não dá para considerar nenhuma intervenção naquela região sem considerar também a interface que vai ter do impacto dos outros dois grandes mega empreendimentos que estão acontecendo lá, que é a ampliação do aeroporto de Viracopos e esse sim que traz maior consequência, medo, pânico para toda a população e a implantação do TAV, do trem de alta velocidade que vai chegar ali também. Então são três empreendimentos que vão afetar a vida da população e a gente não conseguiu contemplar no relatório essa interface. E para pontuar só essa questão, eu gostaria de dizer o seguinte, primeiro, para esclarecer para a população, pelo traçado proposto do prolongamento do anel viário da Bandeirantes da Miguel Melhado, se esse prolongamento está entrando em área urbana ou se é só área rural. Ou seja, se essa proposta vai atravessar algum bairro e vai exigir a remoção ou desapropriação de alguma propriedade em bairro já existente para esclarecer a população. Outra coisa, só para repetir o que já ficou evidenciado aqui, hoje não dá para imaginar jogar mais um fluxo de veículos pesados na Miguel Melhado do jeito que ela está. É só aumentar o risco, os acidentes, a insegurança daquela população. Então não dá para imaginar hoje que essa extensão possa chegar naquela rodovia do jeito que ela está. E a duplicação da Miguel Melhado precisa ser bem vista para evitar os prejuízos que já foram colocados aqui. E aí, uma questão importante que foi apresentado aqui, aquele mapa do macroviário daquela macrozona 7, que se for considerada a implantação da fase 2 desse projeto, que ele seja concomitantemente feito para que ele vá também da Miguel Viário até Santos Dumont. Porque senão não é anel viário. Vai ficar um anel faltando um pedaço. O anel viário só vai ser configurado se ele nascer na Santos Dumont, onde já acontece hoje, na Dom Pedro, perdão, atravessar em Anguera, Bandeirante, Miguel Viário, Miguel Melhado, e chegar até Santos Dumont, que amenizaria, obviamente, parte desse problema colocado. Por último, dois aspectos que eu não vi considerados aqui, aí falando nas propriedades rurais que vão ser parte desapropriadas, pelo desenho, algumas plantas ou propriedades que têm plantação de figo e goiaba vão ser cortadas ao meio. Como é que fica a situação até do acesso do proprietário de um lado para outro dessa rodovia? Como é que se vai considerar essa questão? E outro aspecto, ao fazer o prolongamento, obviamente, vai aumentar o fluxo trânsito de veículos desse trecho que já existe, da Dom Pedro até a Anguera. Hoje, tanto o entroncamento da Anguera, quanto o acesso que tem na cidade de Valinhos, na extensão da engenheira Francisco de Paula Sousa, já fica super abalotado, congestionado. Não vi nenhuma intervenção no sentido de melhorar esses dois pontos que vão ficar estrangulados. Se bem que da Anguera vão ter duas alças, mas principalmente no meio de Valinhos. Então, ao final, primeiro, como sugestão, eu acho que não há, pelo que eu senti aqui, muitas, por parte da população, divergência com relação ao prolongamento da fase 1 até a Bandeirantes. Que, se houver o prolongamento da fase 2, ele ficasse condicionado à fase 3, que é da Miguel Milhardo até a Santos do Moro. É isso aí. Obrigado. Obrigado.